Fala galera aqui é o Nitered e hoje eu tô trazendo um novo vídeo aqui para o canal e galera Tô aqui de volta no servidor da Hypixel para jogar mais uma partida de um épico minigame Que todo mundo só joga, você já sabe de qual eu estou falando Que é do... Deixa eu aumentar um pouco aqui, vamos ver como é que fica Beleza O som tá bom E qual é esse minigame que todas as pessoas jogam? Você sabe que é Skywars, não é? Quem é que não sabe que é Skywars? E também galera eu queria avisar para vocês Entra maldito Entra maldito, droga não tá pegando galera Opa pegou, beleza Galera eu também tô avisando aí para vocês que Eu vou trazer de volta Aquelas séries que eu tava fazendo que era do Craft Advance E do... Não sei se eu cheguei a fazer a série do The Hunter Mas caso eu não tenha feito Eu vou começar a fazer E eu também vou trazer séries com outros youtubers Talvez É difícil fazer um server para jogar multiplayer com os outros youtubers Eu que não acredito Então talvez eu trague multiplayer com uma pessoa próxima Como assim Uma pessoa próxima É... Tipo... Meu primo Ou... Ou meu irmão Só que meu irmão não... Não gosta muito de Minecraft Então... Eu vou ver se o meu primo queira jogar Quer jogar Também tem um colega que pede gás Que ele também curte Minecraft O único problema é saber se ele vai querer ou não jogar Ainda mais gravando né Porque ele não é youtuber Vai ter que gravar com alguém que ele nunca gravou na vida Então galera Já deixa o seu like aí Sempre... Se não... Sempre se lembre de assistir Se assistir não De... Ver a descrição do vídeo E por favor se... Opa Achei que era alguém invisível Foi mal o cara Mas eu vou ter que te matar Foi mal o cara Mas eu vou ter que te matar Vai fugir não Vai fugir não Sabia que ele ia conseguir fugir Ah Acabou caindo Lol Acabou caindo Querendo fugir Vamos lá Ali tem outra pessoa Vamos tentar acertar ela daqui Caraca Meu Eu sou muito bom Nossa Eu sou muito bom Brincadeira Não fui eu Foi esse carinha aqui E ele vai querer Citar a flechada em mim Ele conseguiu acertar uma flechada em mim Então eu vou correr daqui E vou ficar aqui E comer essa maçã Essa maçã Pode ter uma pessoa Maldito ali Que tá jogando Essa porcaria de flechada em mim Eu vou... Eu vou embora daqui Galera Eu vou acertar aquele cara Por aqui E eu espero que ele esteja aqui Tá aqui ele aqui Ele tá me procurando Tá me procurando Tô aqui esse maldito Tô aqui Eu tô aqui maldito Vem me acertar agora Bom Então eu quero acertar Quero ver Cadê aquele maldito Que tava acertando Flash em mim Talvez era ele Acho que era esse cara aqui Não sei Vou ir pra ilha dele Sai daqui Beleza Ele caiu Galera Nossa Eu sou muito derrubador De jogadores Bom Já estamos aqui Eu quero uma roupa Fucouro Só que não tem Fucouro Galera Deixa eu dar uma olhada Aqui a bidão Beleza Bom Tem uma pessoa ali Naquela ilha Eu vou ir lá ver Se ela é a última pessoa Que falta matar Que falta derrotar Mas melhor dizendo Não vamos dizer matar Porque é uma palavra Muito, muito forte Brincadeira Eu vou dizer do jeito Que eu quero Ok Então nada de De Besteiras Então cadê ele O cara tá aqui Mano Que que é isso Doido Ué Os itens sumiram Sumiram do meu inventário Galera Que 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 é isso Do nada as coisas Sumiram do meu inventário Galera Que que é isso aqui Que bug é esse Bom Eu vou lá no meio Pegar alguns itens Novamente Eu não sei o que aconteceu Que deu um bug aqui Que eu perdi Que eu perdi os itens todos Que eu tinha na mão Eu vou dar uma olhada aqui E ver se eu encontro de novo Aqueles itens que eu achei Ainda agora Bom Aqui não tem nada Beleza Aqui tem o machado Pegar o machado Essas bolas de neve E essa pedra Que eu pedi Vou ver se tem um arco aqui Galera Não Não tem Queria mais uma picareta Pra mim E Cavar aquele Negócio de pedra Que esse maldito fez Mas vamos lá Beleza É Steve O nome dele Steve ou Step Não sei como é que se diz Mas alguma coisa com Steve Acho que é porque ele tá com O nome de Steve Lógico Maldito Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Tu vai morrer Vai morrer Tem pra onde fica Filha da mãe Meu Vai te lixar Maldito Colocando pedra Aqui Só procurar Trampo de careta Eles vão morrer Pronto galera Ele já Morreu e vamos celebrar Jogando bola de neve pra cima Que não tava funcionando E nada Então vamos lá Pra próxima partida Rapidamente rápido Que eu não quero que demore Ok Vamos esperar aqui Entrar Ah galera Eu queria jogar Eu queria gravar Com o Mobzen Só que Vocês veem Que minha voz Tá meio ruim Eu gostei bastante Do Mobzen Minha voz fica Bem legal E também Dá pra me Pausar o vídeo Quando eu quiser Fazer coisas diferentes Tipo Enquanto eu não entro Eu tô aí Dando pause Pra mim Tá entrando aí Direto Ok Então eu vou tentar Fazer o download Do Mobzen De novo Pra ver se ele funciona Porque eu fazia vídeos Galera E ele não funcionava direito Quando eu Terminava de Gravar Eu Procurava assistir o vídeo Só que eu não conseguia Então já falamos aqui Vocês já sabem Dessa estratégia Dessa ilha Aqui Vou falar pra cá também Vou ver se tem Alguma coisa Nesse baú Que droga Meu Não tem nada Vai tomar banho Não sei se esse bug Só é comigo Galera Mas não tem nada Dentro desses baús Malditos Aqui Ali dentro Tem coisas ali Porque o cara Tá mexendo Até porque Tem coisas ali dentro Eu quero machado Galera Porque se eu Atacar sem machado Não vai funcionar Tipo Picareta Não vai dar dano No cara Obviamente Beleza Achamos arco Também aqui Já é muito bom Tem uma pessoa Aqui embaixo Aqui em cima agora Vai morrer Vai morrer Vai morrer Droga Filho da mãe Bom galera É isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Vou continuar jogando aqui Vou trazer novas séries Em breve Eu espero que você Tenha gostado dos meus vídeos Eu vou tentar melhorar A qualidade aí deles E O que mais eu queria dizer Para vocês Ah galera Se eu não responder vocês No Twitter No Skype Ou em qualquer outra rede Social Que vocês me tiver lá Tipo Facebook Twitter E Skype São os únicos Apps sociais Que eu tenho Que eu uso Mas no caso Nenhum deles Estão funcionando O Twitter E o Skype Não estão funcionando Por causa do meu Chip galera Eu reiniciei o celular E meu chip Deu erro de leitura No chip Eu vou Tirar e colocar de novo Para ver se funciona E Qualquer coisa Eu escolho o chip De novo Eu compro o chip De novo Então é isso galera Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço E até o próximo vídeo